Meus amigos, eu sou André Pugliese, coordenador do 1.2 Esportes, e estamos aqui para o segundo Pó de Coxa, com Murilo Basso, Leandro Requena e Glaucoxa, o nosso Glauco, e agora, finalmente com o Leandro aqui na mesa, eu posso fazer a piada que eu tinha imaginado, não sei se vai ter alguma graça, talvez não, mas que nós temos um influencer da antiga, que é o Leandro, antes de existir a palavra, antes de existir o influencer, o Leandro que participou de um monte de programa de TV e tal, como representante do Curitiba, o Glauco, que é um influencer que não gosta de ser chamado de influencer da era moderna, e o Murilo que gostaria de ser influencer, mas não é, nem nunca vai ser, mas tudo bem, é bom que daí fica bem equilibrado aqui, valeu Leandro pela presença aí, primeira vez, Glauco, Murilo, vamos começar com um assunto que não está definido ainda, mas parece com boas perspectivas, que é da chegada do Paulo Altoori ao Curitiba, como coordenador técnico, ele já, desculpa, ele já deixou lá o Atlético Nacional da Colômbia, e aparentemente está por detalhes aí para acertar com o Curitiba. Leandro, vamos de acordo sempre com a importância aqui na mesa, né? Com a idade, né? Com a idade pode ser também. Leandro, como é que você vê o nome do Altoori? A gente está gravando o programa na sexta-feira, dia 7, então tudo pode acontecer, até o Altoori não vir para o Curitiba, mas como é que você vê essa possibilidade aí, Leandro? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui no um, dois esportes no Podcoxa, junto com esses dois ilustres Alviverdes aqui e contigo também. Valeu, cara. O André, o Paulo Altoori é o seguinte, eu gosto muito do trabalho do Paulo Altoori, não como treinador, porque o Altoori está numa fase da vida assim agora que já não é aquela futebol que eu imagino que o Curitiba precise jogar que ele defende, as teorias dele defende. A menos que ele fizesse uma mudança radical como o Dorival fez, né? O Dorival, a gente estava comentando sobre isso aqui, mas falando sobre o Paulo Altoori. Mas o trabalho que ele faz de coordenação técnica, ou de diretor técnico, que esse é o cara que ele está para vir ocupar, eu gosto bastante. Inclusive, eu lembro que ele foi muito comentado, sei lá, acho que uns oito anos atrás, quando o Bacelar, era isso, né? Isso mesmo, Bacelar, quando assumiu o Bacelar. Quando assumiu o Bacelar. É, ele teve duas vezes para vir para o Curitiba já, né? Nessa função de diretor técnico, não como treinador. Eu lembro que eles falavam que ele tinha feito um projeto de futebol que envolvia até a contratação do Medina na época, que virou CEO do Curitiba e tudo mais. Então, é um namoro antigo entre o Paulo Altoori e o Curitiba, né? E sendo que nesse meio tempo ele não veio para o Curitiba, foi para o Atlético e deu início a esse projeto do Atlético. Foi, veio para o Atlético, saiu, voltou para o Atlético e agora, pelo jeito, vem para o Curitiba. É, e deu certo no Atlético, né? Porque no Atlético, acho que ele ganhou a Sul-Americana, ele está me ouvindo na Sul-Americana, na Copa do Brasil, não sei a segunda Sul-Americana. É que eu não entendo muito do Atlético. Não, na verdade, ele ganhou a segunda Sul-Americana no Atlético, exatamente. Então, ele foi bem lá, né? Eu gosto da contratação dele, torço para que dê certo, porque o Curitiba precisa dar um up nesse setor, assim, da questão de profissionalismo, entendeu? Ele é um cara profissional. Ele é um profissional do futebol com larga experiência, já foi tudo que você imagina no futebol. E a gente vem de uma tragédia, que foi a gestão atual do Curitiba no futebol, que era gente sem ligação nenhuma com o futebol. Obviamente, são coxas brancas e tudo mais, mas sem nenhuma experiência no meio e deu no que deu, né? A gente ficar quatro meses sem uma vitória é consequência do amadorismo que estava sendo administrado, da forma que estava sendo administrado o Curitiba. Então, eu vejo com bons olhos e torço para que dê certo. Não vai ser barato, acho que é isso que deve estar pegando, porque ele estava treinando o Atlético Nacional lá, estava bem lá, disputou a final do campeonato lá agora, perdeu inclusive, acho que é duas semanas atrás. E eles estão bem, assim, com a sequência do Nacional, tá boa. Para o cara sair de lá para voltar para o Brasil, não vai ser barato. Então, a SAF está começando a realizar o que é prever em contrato, né? Eles precisam gastar um monte de dinheiro em contrato, então acredito que como a janela para jogadores vai ser um pouco mais difícil do Curitiba reforçar agora, até pelo momento que o clube está passando, pelo menos vão contratar na estrutura. Eu acho, eu sou 100% favorável. Glauco, e você, o que acha? Uma boa autória? Olha, pensando assim, eu sou... Se olha, assim, foi um pouco devidoso. É porque eu acho que tem uma certa dúvida, assim, porque teoricamente ele vem para ser o diretor técnico ou coordenador técnico, até alguns chamam de técnico do técnico, né? Então, ele seria até para blindar, no momento a gente está com o Thiago Kozloski, que é um... Acabou de ser promovido da base, então ele não tem experiência, então ele viria para agregar nessa parte, porque um está sem experiência quase nenhuma no profissional, tem um jogo como experiência, e o outro tem uma larga experiência, mais de 30 anos. Então, eu acho que nessa parte viria a somar. E eu acho que até na questão de implementar um projeto, né? Porque o Curitiba, por enquanto, a gente ainda não sabe qual que é o projeto, qual que é a... Qual que é a filosofia, qual que é... Alguns chamam de DNA do clube, a gente não sabe. A gente vai saber agora com a SAF, está na primeira janela. Ainda são contratações, como o Requena bem citou. A gente não está trazendo o que a gente quer. A gente está trazendo o que a gente pode, no momento. Porque você vai, chega num jogador X, está sendo disputado por 4, 5 equipes. Ele vai pensar, pô, essa equipe aqui está disputando para brigar pelo título. Essa aqui pela Libertadores, daí você vê lá o Curitiba entre as últimas posições. Então, acaba pesando, acaba dificultando o mercado. Nesse ponto eu sou a favor, a favorável. Mas, não deixa de ser uma certa dúvida, porque se a gente olhar o histórico, assim, puxando 5 anos para cá, o Paulo Otori, ele não é muito de cumprir projeto. Se você for olhar ali, pesquisar, ele chegou a ficar 2 meses como diretor técnico no Goiás no ano passado. Ele estava bem no Internacional, depois do Goiás. Ficou ali 4, 5 meses no Internacional. Teve uma proposta para ser técnico do Atlético Nacional. O que que ele fez? Tchau, obrigado. Tchau. Isso que ele já encerrou a carreira como técnico. Ele disse que não quer mais ser treinador. Mas, quando surge uma oportunidade, assim, talvez, não sei se é parte financeira, enfim, a gente não está aqui para jogar essa parte. Então, por isso, eu deixo uma certa incógnita. Mas, se ele cumpriu, se for um contrato bem amarrado, ele cumprir ali, eu acho que venha agregar no staff do Curitiba. E aí, Murilo, qual que é a tua visão sobre o Paulo Altoori? Vou surpreendê-los. Venha, surpreenda, então. Eu sou contra. Olha aí. Para a surpresa de toda a mesa aqui, eu vou declarar que eu sou contra. Eu iria pela linha do Glauco ali, normalmente. É um ótimo nome, concordo com o Requena. Porque ele já sabe mais quem está ali, mas o ponto é quem estava ali. Então, dependendo da situação, no cenário atual do Gosti, você trazer um João bobo para algum setor, ele vai ser melhor que quem está ali. É uma ideia, é uma ideia. Sim, ele é melhor do que quem está ali, isso não resta dúvidas. Não, quem estava ali. É, quem está, estava, muito que quem está, dependendo da situação, que deveria sair, que acho que vai ser pauta em algum momento aqui. Então, esse é um ponto que é fato para mim. Já vai melhorar a beleza, a torcida pode se empolgar. Mas, além de não cumprir contratos, para mim, o que pega, às vezes parece que ele não sabe o que ele quer. Ele ficou dois meses como diretor técnico no Goiás. Aí ele foi ser diretor técnico no Inter. Aí ele saiu para ser técnico na Colômbia. Aí agora ele volta para ser diretor. Meu amigo. E ele não sabe o que quer. E é um senhor de mais de 60 anos. Você já devia saber o que você quer da vida, do seu projeto de carreira. E ele detesta ser contestado. Então, contestado ele não vai ser aqui, porque ele já vai ser melhor do que muita gente ali no começo. Então, já chega com certa paz para trabalhar, supostamente. Em termos, né? Em termos devido à situação ali. Porque o Curitiba na atual situação, ninguém vai ter paz. É, o mínimo que eu espero é que eu não tenha um paz também, né? Se não... Ninguém vem para ter paz. O cara já vem sabendo que vai carregar pedra. Mas o meu ponto é justamente, se ele soubesse o que ele queria e passasse essa confiança, de que agora eu sou diretor técnico, eu cumpro projetos, enfim, toco projeto com começo, meio e fim, ou se tratando de Brasil, começo e meio, digamos assim, né? Porque normalmente não se chega no fim, já seria show de bola. Mas não me parece ser o caso. E o Glauco levantou um ponto bem importante, né? Porque a SAF chegou com o discurso, esse aí do DNA e tal, e já de largada, né, Glauco, você levantou isso, projetava um tipo de contratação que já não está fazendo. Então, parece que há uma dúvida na própria SAF. Então, é evidente que precisa, de uma vez por todas, definir, tá? Qual que é o caminho do Curitiba, né? Com certeza. Como eu citei ali, frisei, o Curitiba talvez não esteja atrás de quem ele realmente queira no momento, mas sim de quem ele consiga trazer. Eu não imagino que o Curitiba, se fosse começar um projeto ali em dezembro para janeiro, né? Começar uma nova temporada, ele fosse atrás de tantos jogadores acima de 30 anos, por exemplo. Talvez ele fosse atrás de 3, 4 peças nessa faixa etária, e a maior parte ali, e jovens, até por interesse da SAF, de lucrar, eles não querem só que o jogador renda em campo, eles querem que também futuramente o jogador traga dividendos, o jogador seja vendido. E a gente sabe muito bem que um jogador de mais de 30 anos não vai ter esse retorno financeiro. Então, eu acredito que tal... Assim, eu espero, na verdade, eu não acredito, mas eu espero que com a vinda de uma pessoa tão experiente assim, ele consiga dar o pontapé inicial, começar realmente a ter uma filosofia, a ter um projeto, talvez ele não cumprindo, né? Não chegando nem no meio e muito menos no fim, mas ele dando o pontapé inicial, pelo menos. Essa é a esperança. Vamos falar, então, de contratações. O Glauco citou e o Curitiba confirmou o Edu, atacante que estava no Cruzeiro, que acabou sendo comprado, essa pelo menos é a última informação, por R$ 600 mil, e a avaliação da SAF é que é um investimento válido justamente porque não tem, não é um jogador que vai ser revendido no futuro, já tem 30 anos e tal. E foi bem no Cruzeiro, no ano passado, marcou 22 gols em 48 partidas, que é uma marca bem importante, só que em outro nível. Leandro, o Edu tem condições de ser o artilheiro do Curitiba na Série A? O que você pensa disso? O Edu, ele me lembra muito o Bil, até brinquei, fiz uma comparação sobre isso. Meu Deus do céu. O Bil, ele era caneludo. Isso é bom ou é ruim lembrar o Bil? É bom, na situação atual deve ser bom. O Curitiba estava precisando de um cara assim, um caneludo que bota a bola para dentro, porque o, acho que foi o Glauco que falou que o Pio, por exemplo, é o inimigo do abraço. Foi você que falou isso? Em algum momento eu posso ter falado também. É o inimigo do abraço, porque eu não vejo um atacante que não faz gol, não chuta para o gol. O problema do Pio é que ele está fora de posição, está dentro das quatro linhas. A posição dele é fora do campo. Então, o Curitiba está precisando de um cara desses, aquele que dá de canela. Eu até achei que poderia ser esse, que foi embora agora, o Zé Roberto, mas esse eu prefiro nem falar, porque eu estou em uma fase que você não tem nada de bom para falar e alguém não fala. Melhor não falar nada. Então, eu torço para que ele dê certo, porque ele é aquele cara estilo Bil mesmo, matador. Daí eu até brinquei sobre isso no Facebook, e um cara lá no meu Facebook, tem uma página lá que tem bastante interatividade com o pessoal, e o cara brinquei, mas a diferença é que aquele time do Bil tinha Davi. Exatamente, aquele time funcionava, a bola chegava muitas vezes. Todos em boa fase. Todos em boa fase. Mas o Bil mesmo, ele tem só um disclaimer para o passado, ele tem aquele momento de 2011 que é sensacional, que ele promete 30 gols no ano, alguma coisa assim, ele faz 26 até junho e depois não faz mais nada. Tipo, estou quase lá. O Bil, ele dividiu a artilharia do Brasileirão com o Neymar, cara. Em certo momento, os artilheiros do Campeonato Brasileiro era o Neymar e o Bil, velho. Você imagina a diferença, é a mesma coisa que, cara. É, o futebol é curioso porque em tese, o tamanho da trave é o mesmo, a grama é a mesma, a bola é a mesma, mas às vezes fazer gol na Série B e na Série A não é a mesma coisa. Mas, enfim, Eu tenho uma tese da Série A do Brasileiro que a gente está vendo isso na tabela. Tem muito time ruim ali, cara, no Campeonato Brasileiro. Até os caras que estão próximo da gente ali com 5, 6 pontos na frente ali, tem uns times que são até piores que o Curitiba, que o Curitiba estava naquela fase que estava dando tudo errado. Sabe, se eu vêsse dinheiro em Curitiba, no Conto Pereira eu quero ganhar boleto para a gente pagar. Então, tem time que é pior que o time do Coxa e está melhor na tabela. Sabe, então, lógico que eu acho que, por exemplo, ele contra o Flamengo no Maracanã, esqueça que ele vai fazer gol. Não vamos jogar mais, mas só citando um exemplo, ele não vai fazer gol. Agora, quando ele for jogar, por exemplo, contra o América lá, que a gente vai jogar com o América aqui, depois quando a gente for jogar com o América lá, ele pode fazer gol, porque o time do América também é horroroso. Só tem vários times ruins ali no Campeonato Brasileiro. Eu divido de 10 para 10, cara, os 10 a parte de cima da tabela ali são um time que quase todos no mesmo nível. Lógico que tem o Palmeiras, tem o Flamengo que estão mais acima e o resto de 10 para baixo ali, cara, ali é uma briga de foice. E o que é mágico, porque o 11º, dependendo da situação, ele pode ir para Libertadores praticamente. É, não, mas isso é o legal do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro tem um negócio que nenhum campeonato do mundo tem. Os argentinos também tem, mas o legal do Campeonato Brasileiro é isso, né? Que você, se você escapa da briga pela... É a Sul-Americana. Já é a Sul-Americana. E se você dá uma embaladinha na Sul-Americana, você tem chance de Libertadores. Porque hoje é sempre 5, 6 vagas de Libertadores para clubes brasileiros. Então, eu vejo que ele vai ser útil. Não que ele vai ser o matador que o Curitiba precisa, que eu acho que até a Sáfita já falou que estão em busca de outro atacante. Mas eu acho que ele vai ser bem mais útil do que os que tinha aí. Mas muito, mas é a Roberto, pelo amor de Deus. Iglauco, como é que pode funcionar o Edu com o Manga? Como é que seria essa arrumação aí no time? A torcida tem uma esperança grande, né? Porque uma parte do futebol a gente analisa ali a parte tática, a parte técnica. O jogador X é ruim, o jogador X cumpre a função. Mas uma boa parte do torcedor, ele quer ver o folclore. Ele quer ver o jogador que ninguém aposta muito, aquele jogador um pouco fora de forma, ou aquele jogador que dá umas entrevistas meio polêmicas, ele quer ver aquele cara dando, fazendo gol, dando uma entrevista polêmica e fazendo uma estripulia. Então, teria, assim, nesse ponto, o Manga e o Edu teriam tudo para dar certo. É uma promessa de uma grande dupla. É uma dupla que pode ser muito, muito... É aquela dupla que pode dar muito certo ou muito errado. Mas alguma coisa vai dar. Assim, pelo que eu entendi do movimento no mercado do Curitiba, eles pensam o Edu, talvez como um reserva, que nem o Requena falou. O que aconteceu nessa semana? O Zé Roberto era titular na segunda-feira, jogou boa parte da partida. No dia seguinte, na terça-feira, foi embora para o clube de Série B. Um planejamento o nome disso. Pois é, a gente vai citar bastante essa palavra. O Marcos Vinicius também. A gente até ficou meio surpreso, porque, no mínimo, a gente esperava que o Edu já estava prestes a assinar o contrato. A gente achava, não, o Edu vai chegar, vai ser titular, o Zé Roberto vai ser despromovido, vai ser o reserva imediato e pronto. Não, tiraram o Zé Roberto, aí a gente entende que com as notícias ali que estão em busca de um centro-avante para ser titular, que eles substituíram o Edu pelo Zé Roberto na questão de ser uma peça de elenco. Sem ter o titular. Sem ter o titular. Aí que veio o problema. Será que vão trazer alguém? Será que vem alguém para ser o titular? Vamos escolher aqui quem que não vai jogar. E aí depois a gente escolhe o titular. É isso. Mas eu defendo isso. Vamos ter opções de banco antes de ter o titular. Mas eu defendo a... Eu falo isso desde a época da TV, que jogador ruim, eu falava bastante de isso, hoje é o Bagri, né? Você não pode ter o Bagri no elenco, porque ele vai jogar. Vai. Em algum momento vai. É impressionante como o Bagri joga. Se você for ver, tem... Se você analisar, às vezes você vai ver que o Bagri, em determinado momento, ele joga mais do que o titular. E às vezes... O titular toma cartão, se machuca o Bagri, está ali na dele. Entra, não faz nada? De repente ele aparece. Entra, não faz nada? Às vezes, nas piores situações, ele que vai jogar. Você entendeu? E era justamente a promessa de campanha da gestão da associação que ganhou. Qual que era a palavra do folador de saudosa memória? Ele dizia que não podia ter meia furada no armário, porque geralmente você ia precisar da meia e você ia pegar e era meia furada. E é impressionante isso, parece ser um imã. O cara, você fala, esse cara não pode jogar. Você vai ver, ele está jogando. Você mencionou ali, você disse que não queria repetir o nome para não atrair, mas o Zé Roberto, a gente apagou da memória porque foi uma coisa muito trágica o que a gente viveu com o Zé Roberto ali. Mas se você for puxar aqui, agora talvez ele tenha jogado os últimos cinco, seis jogos. Por causa disso, que ele está no elenco. De repente ele está lá e você só vai perceber o estrago depois. Aí o manga ficou aquele tempo de fora. Zé Roberto. Não, a dupla era Zé Roberto e Robson. Foram várias soldadas. A gente jogou um clássico no estádio do Rival com o Zé Roberto e Robson. que baixou a cadeira. Essa era a cadeira surpresa. Cadeira pegadinha essa. O cara lembrou do Zé Roberto, a cadeira se manifestou. Pode ser que aconteça de novo. Vai acontecer num momento desse, quando a gente for falar de um bagre desse. Mas deixa eu emendar o assunto aqui, falando da janela. O Fran Sérgio chegou, o Edu chegou, e parece que não há muita expectativa de outros nomes. Murilo, qual que é a tua avaliação? Bom, os dois nomes a gente já falou bastante, Fran Sérgio e Edu, mas a expectativa anterior era de uma janela mais vigorosa do Curitiba. O problema foi de quem teve a expectativa. Tudo já indicava, até pelo que o Glauco falou, que está tudo fugindo de perfil, está tudo meio caótico, que não ia vir nada bom. Veio melhor do que nós tínhamos. O Edu vai ser titular, isso até chegar ao titular. Então, já que o projeto do Edu é ser reserva, ele vai ser titular, vai até chegar ao titular, não sabemos quando o titular chegar. Fran Sérgio, provavelmente, faro da manhã já, sábado, já vai jogar. Está liberado, já pode jogar. Então, já deve jogar, porque não tem volante para escalar contra o América. É que está todo mundo suspenso ou machucado. O problema é, ainda bem que é o Fran Sérgio, porque imagina que ele não seja um completo bagre, vamos descobrir com o passar do tempo ali. Ele não é um craque, mas também não é... Ele é um jogador. Eu penso assim, eu lembro de outros jogadores que chegaram meio em fim de carreira, com um pouco o status de medalhão, embora nem seja muito o caso do Fran Sérgio, porque não jogou em equipes grandes e tal. mas normalmente a gente vê que o cara com a rodagem do Fran Sérgio já se sai melhor do que o... Não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, então já é um upgrade ali. Mas, assim, a gente está em um cenário agora, inclusive, devido a todas essas situações de mercado que o Coxa se impôs por estar lá no fim da tabela, que nem especulação de nome você tem. É que deve estar difícil, cara, o Coletivo no momento ele não é atraente para o jogador. De cima disso que o Glauco falou. A gente tem que ser realista para analisar a janela que o Curitiba vai fazer. Porque o cara está ali brigando por uma vaga na Libertadores e ele pensa, pô, esse clube ano que vem joga Libertadores. Às vezes ele pega menos dinheiro, mas com uma possibilidade de visibilidade maior na parte de cima da tabela e até para o ano que vem do que ele na fase que o Coxa estava. E o Curitiba levou muito azar ainda que a janela caiu exatamente nos quatro meses e só derrota, 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 derrota. Tem situações em que é melhor fechar com o quarto colocado, o quinto colocado na Série B do que se chegar no Curitiba do jeito que estava. Dependendo do do projeto de carreira do cara também. Tem jogador que só quer saber de dinheiro. Ou outro que faz o que o empresário manda, que é o próprio Zé Roberto agora. Estava jogando na Série A. Ele prefere ser titular às vezes na Série B também. Agora, tem empresário que tem projeto de carreira. Não, pera aí, fica aí e vamos para um... É, o Glauco falou disso, pode repetir, Glauco, desse perfil aí que está mais disponível ao Curitiba, que geralmente é isso aí. Já mais de 30 anos, uma perspectiva de curto prazo. Então, o que eu analiso assim é... Vamos lá. A janela brasileira principal, ela é de dezembro para janeiro. Quando você contrata mais jogadores. O Curitiba contratou mais de 20. Só que o Curitiba errou demais. A gente sabe. A rigor, o Coxa acertou... É mais fácil falar quem acertou. O Marcelino Moreno, que estava dando errado por culpa do Coxa. Por culpa do Coxa. Quem mais? O goleiro reserva é bom. Que vai ser testado amanhã, que vai ser titular. Ele já jogou contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Jogou bem. Cara, quem mais? É difícil. O Kusevich estreou na segunda-feira. Ah, o lateral esquerdo lá, o... O Jamerson, é uma contratação de potencial. Até ele não tem rendido tanto, mas a gente vê que ele tem potencial. Ele sabe. Ele sabe que é uma bola. Eu acho que são esses aí, cara. Esses quatro. Então, a gente tem que puxar muito assim na memória para saber quem acertou. Agora, para falar quem errou, a gente fala quase todo mundo. Eu não falo Jamerson, porque eu sempre vou falar Jamerson. Eu fico com isso, cara. Então... Eu vou ficar baixinho aqui. A janela principal seria então dezembro e janeiro. E agora, na janela secundária, que seria para ajustes de elenco, para fazer ali duas, três peças para reposição, o Curitiba agora tem que trazer, sei lá, oito, dez jogadores. E não vai trazer. E não tem como. Não tem no mercado. Até porque os jogadores que são bons, ou eles têm a perspectiva de dar um upgrade na carreira e ir lá pelo time que está brigando pelo título, pela Libertadores, ou agora a gente concorre com a janela internacional. A janela de meio de ano é o quê? É a janela principal lá fora. Então, você concorre com o euro, concorre com o dólar. É muito complicado. Então, nessa janela, a gente está... Eu bato nessa tecla. A gente está trazendo o que pode e nem tanto o que tem... O que quer. Não é tanto uma filosofia, um planejamento. É meio que apagando incêndio. O Fran Sérgio, eu acho que entra nessa linha porque fizeram lá... Foram investigar quais eram as deficiências do Curitiba. Aí, entre as muitas deficiências que tem, entenderam lá que faltava liderança. Esse é um ponto que a gente ainda não tocou aqui. Então, só para deixar assim, acharam que o Fran Sérgio, por já ter sido capitão em times lá de Portugal, tem experiência na França. Experiência, inclusive, num clube de tradição e de torcida na França que estava na Série B e não conseguiu subir. Então, ele passou por uma situação difícil. Ele teve o rebaixamento e depois não conseguiu acesso. Então, eles acham que por ele já ter uma experiência em momentos de adversidade extrema, que é a situação do Cocho. E por ter sido capitão, então, ele pode agregar também nesse sentido. Vamos passar para um outro tema aqui que... Antes de a gente falar do jogo contra o América e tal, o Curitiba conseguiu a sua primeira vitória diante do Goiás. Conforme o senhor profetizou. Eu falei no programa passado, vamos estar comemorando a primeira vitória do Curitiba no próximo programa, no caso esse, e vou falar de volta. Vai ganhar do América Mineiro no sábado. Me cobre... Jogo de nove pontos. Não é nem de seis, mas a gente evoluiu. Jogo de setecentos pontos contra o América Mineiro. Eu quero... Vamos perguntar para o mais otimista da mesa, que é o Murilo. A situação é crítica, então. A mudança, nível de otimismo, aumentou, diminuiu, está igual? O que a primeira vitória do Curitiba mexeu aí nas perspectivas para o campeonato? Cara, aumentou minimamente, porque como nós fizemos no primeiro podcast, na estreia do Podcoxa, importante ressaltar que desde a estreia do Podcoxa, o Curitiba está com 100% de aproveitamento. Fato novo, foi o fato novo. Fato, aqui, mexeu com o elenco, a gente tem que reconhecer os nossos méritos nisso. Aqui a gente diagnosticou tudo e... Com certeza, tocou no vestiário e todas as nossas críticas que a gente fez lá, eu e o Glauco. Então, palmas para nós aqui, conseguimos esse start para o Curitiba. Está um pouco melhor, mas assim, como nós falamos, eu prefiro esperar para medir o otimismo depois do jogo contra o América. Certo. Porque é um instinto de dois jogos, lembra que falamos ali? São os dois que são definitivos. Metade já cumpriu. Já cumpriu, já é metade... E a gente cumpriu o que era mais inesperado, que era ganhar a primeira fora de casa. Então, é assustador. Eu prefiro medir o meu otimismo sábado lá pelas nove da noite. Leandro, nível de otimismo para o Curitiba fugir do rebaixamento. Eu acho que... Falando do jogo contra o América, que está diretamente relacionado na resposta a essa pergunta, esse jogo, além de valer nove pontos, pode ser a chave definitiva para virar para o Curitiba entrar de vez na briga para fugir do rebaixamento. Porque a gente ainda não entrou, né? Você olha a tabela... A gente ainda não entrou na briga do rebaixamento. Nós estamos rebaixados. A situação do Curitiba hoje é um clube rebaixado. A gente tem que ganhar para entrar na briga. A gente tem que ganhar no América para entrar na briga. Por isso que é tão importante esse jogo. Mas tem um fato importante, fato novo que foi criado com a vitória, é que o... Saiu, acho que umas cinco toneladas de cada perna dos jogadores, né, cara? O final do jogo era assustador, você vê assim... Tinha expressão facial de gente que parecia que ia chorar no gramado de Alívio, né? É curioso porque justamente o negócio ficou tão absurdo, né? Que parecia que tinha algo assim inexplicável. Sobrenatural. Uma força mística, né? Por trás. Sobrenatural de Almeida. Não, e se você for analisar como aconteceu esse descarrego, né? A vitória, é totalmente assustador porque o gol do Kuzewic é um troço totalmente errado. Ele tentou errar. Ele tentou errar, ele errou o cabeceio por sorte. E assim, o craque do jogo pra mim é um prota da casa do Curitiba, Tadeu. Porque duas falhas absurdas. Inclusive a gente tem que reconhecer e parabenizar e convidar pra voltar pra Curitiba aqui e a gente paga um gol lá. Obrigado, Tadeu. Você é responsável direto. E o gol do Manga, assim, eu tenho a teoria de que o Manga ele é completamente maluco. Não, mas não é teoria, né? Isso é um fato, né? Isso é desequilibrado em algum momento ali porque o Manga faz golaço. Quando a gente perde 5x1 ele faz um golaço. Então ele tá lá no canto do campo e ele põe, pô, dane-se, vamos meter um chapéu aqui. Ninguém faria aquilo. Não. Aí ele mete o chapéu, dá certo, faz um golaço porque ele é maluco. Não, ele dá um chapéu e engata com uma caneta no zagueiro. Isso é pouco recolhado. O zagueiro foi com tudo pra matar a jogada. Vamos falar mais do Manga daqui a pouco e integrantes aqui serão cobrados. Mas é o contexto da vitória do ecossistema ali que tava. É totalmente sem sentido como a gente ganhou aquele jogo ali. Então, como tiraram esse peso não é nem da cabeça, das pernas mesmo. A perna tá pesada. Os caras não deviam estar entendendo o que tava acontecendo, cara. Então aumentou um pouquinho. O time vai mais confiante, entendeu? Vai mais leve, mais confiante. É possível vencer. É possível vencer. O Coxa vai ganhar esse jogo. E aí, Glauco, nível de otimismo? Olha, depois de tudo que aconteceu que foi muito bem relatado pelo nosso brilhante dinâmico Murilo. Obrigado. Não, a gente agora tem que ganhar. Não é questão de ter otimismo, não, porque com tudo, tava tudo contra. Tava tudo contra, tava tudo desenhado aqui pro rebaixamento e tal, o time tava morto. Aí a gente dá uma pequena esperança ali, deu aquela pulsada, tem uma chance. Agora, a gente tem que dar um impulso em casa, né? Ainda a gente tá pegando um cenário favorável no sentido do adversário ter feito um jogo agora, meio de semana, na Copa do Brasil e vai ter um jogo no Chile, na terça-feira. Então, é bem possível que eles poupem alguns jogadores ou quem for jogar aqui se poupem ou já tá cansado também, já vai tirar o pé que a gente sabe como é que é. O jogador, ele tem ali quatro, cinco jogos na semana, ele vai vendo o que ele vai priorizar ali. Então, a gente tem esse lado positivo, apesar de que a gente sabe que tem muitos desfalques, são quatro desfalques, mais o Zé Roberto saiu, então vai ter meio time de... força. Então, é um erro. É, eu só ia até, sem querer zicar... Mas depende, porque quem vai jogar, começa jogando, deve ser o Pinho. Porque o Edu não vai chegar já jogando. Complicou. É, sem querer zicar, ao contrário, já disse que o Curitiba vai ganhar do América, mas às vezes fica aquela preocupação de que o cenário tá muito favorável pra essa vitória. E às vezes não acontece, Mas é que o Curitiba não tem nada de favorável. É um desastre, né? O Curitiba, a gente não pode, a gente aprendeu que você não pode contar com... E não pode criar expectativas. Exatamente. No primeiro programa a gente falou aqui que o problema era expectativas. Não pode criar muita expectativa, porque daí você surpreende positivamente. Eu acredito que o Curitiba vai ganhar por causa dessa mudança de clima. É plenamente possível isso daí. Talvez a bola bata na canela e entre agora. Não, e foi uma sequência de notícias boas, né, cara? O Zé Roberto foi embora, estão tentando o auto-ore, chegou o tanque lá, que é bem menor do que o... Do que quem estava. O cara voltou para o Maringá. Então, tipo... É, o Marcos Vinícius, coitado, ele não tinha nível para jogar a série. Não é... A gente fala que o cara é bago, o cara não sei... Mas às vezes, né, é o problema de quem traz. Pô, o cara visivelmente não tinha qualidade física, qualidade técnica, qualidade tática. Ele era completamente perdido. Ele conseguiu ser o pior em campo no jogo que a gente ganhou fora de casa e ele jogou só 20 ou 25 minutos. Ele conseguiu ainda ser o pior porque ele errou todo esse jogado. Vamos, eu vou propor um teste. Vem. Ele entrou no tema do Marcos Vinícius, de Deus, que experiência trágica vivemos. Eu estava tentando lembrar, antes de chegar aqui no nosso bate-papo, o nome dos três que vieram no Maringá. E aí, quem sabe? Eu lembrei de dois. Eu não lembro. É o Marcos Vinícius, o Bianchi... Esse que foi difícil puxar. É o Villar. Eu fiquei aqueles 10 segundos e falei, quem é esse cara? Como assim? Eu achei que ele também ia ser dispensado nessa leva porque agora a gente não joga mais com três zagueiros. Então, a gente joga, não tem uma necessidade de tantos zagueiros e a gente identificou ali na base que tinha condição para o Thiago e para o Jean. Já tem uns quatro ali. Já tem uns quatro, cinco na frente dele, fora os que eles estão jogando. Esse é ruim. O Villar também pode devolver para o Maringá. E o Bianchi, foi uma surpresa, porque ele jogou bem. Foi uma surpresa porque ele não tinha estreado também. Foi a primeira vez que ele jogou bola. Ali, a gente tem que voltar um pouquinho. Não tinha expectativa nenhuma com o Bianchi. Desculpe, Leandro, vamos melhorar as condições. Não é porque eu estou gordo não que eu estou, mas só que a cadeira está sacanagem comigo. Mas acho que na câmera não vai dar muita diferença. Você continua alto. Faz conta que continua acima aqui. Mas deixa eu mudar para o nosso Thiago Kozlowski, que tem muita gente chamando de... Não surpreende. Thiago Dombroski é o nome do zagueiro, né? Sim. É, porque realmente confunde. Um jogo só, mas e aí? Qual que é a reavaliação do Thiago depois da vitória lá em Goiânia? É o cara para prosseguir? Amanhã vai ser ele, mas eventualmente pode seguir no cara. Para amanhã e os próximos jogos tem que ser ele ali. Não tem muita opção. A gente não tem nomes. Não, o mercado já é muito difícil para quem está em uma situação um pouco melhor. A gente tem que ver que todo mundo que trocou de técnico ultimamente teve que... ou recorrer ao técnico que já estava fora do mercado principal, ou técnico contestável, ou é uma aposta. Não tem um grande nome ali pipocando ali que possa vir. A gente fala, não, com certeza esse daqui é o cravo que ele vai, com certeza, melhorar a situação. Ele mudou o estilo ali, como a gente comentou anteriormente. Pelo menos entrou com os dois zagueiros, que foi o que a gente... Eu até levantei uma dúvida que eu imaginei que talvez ele não fosse mudar de cara não. Ele pegou e jogou tudo fora o que o Zago fez. Chegou e falou, olha, sabe o que o Zago estava fazendo aqui, galera? Então, esqueçam tudo e apagou a lousa e fez tudo mesmo. Cara, mas acho que na segunda ou terceira derrota do Zago eu até comentei, cara, quando você tem um time ruim você não tem que ficar inventando moda, cara. Ah, vou jogar no 3-5-2 aqui e tal. Cara, o 3-5-2 ele funciona quando você tem elenco. Que daí você tem que botar o Zalo para trabalhar e tem que fazer cobertura e tal. O coxa naquela anarquia tática que estava vivendo ali, cara, tinha que jogar no feijão com arroz, que é o basicão do futebol. Dois zagueiros, dois volantes, dois meia, um atacante, um pontinho correndo pelos lados ali e faz o feijãozinho com arroz que funciona, cara. É, o Vampeta conta uma história que é mais ou menos nessa linha. Quando ele foi técnico de algum time secundário e de terceira, quarta divisão, não sei, ele pediu alguma coisa para um lateral e falou, não, quando você volta, você tem que voltar por dentro e tal, não sei o que. E a lateral falou, se eu soubesse fazer isso eu não estava na quarta divisão. Então tem que ir no básico mesmo, sem inventar muito. Você não pode inventar que nem o português não porque eu vou botar o cara para ficar girando não sei o que. Cara, você chega para o lugar. Cara, eu já tinha esquecido dessa experiência novamente. Trouxe uma péssima lembrança. Acho que o Zé Roberto nem chegou a jogar com o português, né? Não, não chegou, chegou. Eu estou pensando um cara que nem o Zé Roberto limitado, chega a usar igual. Porque no 3-5-2 o atacante tem que voltar. Você vai ser o pivô, só que você tem que voltar para segurar o volante deles e não sei o que. Cara, o Zé Roberto não sabe fazer isso. É complicado, né? É fácil. Não sabe, não sabe. Então, nesse ponto ele acertou 100%. Fazer o básico. Simples. Feijãozinho com arroz que o guri aprende na escolinha lá no sub-9 lá. Ele diz, ó, é 4-4-2, 4-3-3, funciona assim o futebol. Você vai ficar aqui. Eu sou desse conceito também. Mais simples, melhor. Vamos dar uns 4 jogos de básico para ele e depois a gente pensa novamente ali. Mas eu tenho um ponto ainda sobre o jogo do Goiás que ele acertou. Enfim, foi melhor do que eu... Foi melhor do que nós nascemos, né? Sim. O quão assustador foi a hora das alterações. A hora que ele tirou o Moreno e o Manga... Acabou, né? Matou o time. Foi 30 minutos, 25 minutos de desespero completo e absoluto. O que só indica o quão lascado nós estamos. Esse é um ponto interessante sobre alterações com essa nova possibilidade de colocar 5 jogadores em campo e que os técnicos insistem em colocar sempre os 5. quando às vezes você só piora o time. É melhor deixar os que estão lá e não mexer em nada. O time inteiro toma o cartão amarelo, né? O juizão caseiro... Sim, mas na hora que ele tirou o Moreno e o Manga nenhum dos dois tinha amarelo. Não, nenhum dos dois tinha amarelo, mas nesse caso eu entendi a substituição porque nesse mesmo lance o Manga tinha voltado lá na defesa, tirou uma bola e ele mesmo caiu com câmera e não estava mais aguentando. Não estava mais, infelizmente... Esse é mais um dos erros que o Curitiba cometeu, nossa, preparação física. Isso de um time que só joga um campeonato. Só joga um campeonato. Bem frisado, a gente era para ser o mais descansado. A gente é o que menos tem jogos de todos os adversários concluídos ali da Série A. E agora que começou a dar uma melhoradinha na preparação física. Cara, só basta ver o Potker, cara. O Potker estava agredondo em campo. Eu acredito que ele foi... Tudo bem que ele não vive em bom momento já faz anos que não é um jogador que... De primeira prateleira. De primeira prateleira, mas cara, eu acho que a péssima passagem dele no Curitiba tem muito mais a ver do que com o futebol. Porque a única virtude dele era a força física e a velocidade. Aí ele vem para cá com uma preparação pífia. Ficou redondo, cara. Uma estrutura horrível. Ele matou a única característica que ele tinha e acabou. Então, mais um problema que o Curitiba está tendo que superar durante o campeonato é o preparo físico dos jogadores, cara. Porque o preparo físico foi feito no começo do ano ali, é de chorar, cara. Basta ver o tanto de gol que o Curitiba leva no fim dos jogos aí, cara. Vamos falar do Manga porque no programa... Vou até arrumar a cadeira para falar. Emocionou, emocionou. Vamos falar do Manga que no programa passado... Ela não quer ficar alto. É, difícil. Vamos lá. No programa, no primeiro programa, Murilo e Glauco concordaram que o Manga não tem condições éticas, digamos assim, para dar uma simplificada, de jogar no Curitiba, já que é um atleta envolvido, suspeito de participação em esquema de manipulação de apostas. Aí, o Manga fez mais um gol importante para o Curitiba. Acho que não há dúvida que é o melhor jogador. E os nossos integrantes aqui foram cobrados. Eu vou ler um comentário aqui que disse assim, esse pessoal que julga os erros dos jogadores, quantos deles tem a ficha limpa para julgar os outros? E aí, é claro, eu acredito que vocês não vão mudar de opinião, mas vamos perguntar para o Leandro, então, que não estava aqui, embora eu tenha iniciado com vocês. É mais uma coisa para resolver aí na cabeça do torcedor, como lidar com essa situação do Manga? Cara, essa situação do Manga, ela é surreal, se você for parar para pensar, porque o lógico é afastar o Manga, negociar o Manga agora, que abriu a janela, tchau Manga, obrigado por tudo, segue a tua vida, porque é grave o que ele cometeu, e ele cometeu, o sedutário vai ser julgado, e eu acredito, até que ele não termine o Campeonato Brasileiro, porque ele deve ser punido lá, igual a... O zagueiro acabou de pegar 12 meses em segundo grau, e ele tinha sido uma punição menor depois de um ano agora. Eu acredito que ele vai ser punido, ele não vai passar batido isso daí não, então é complicado a situação, então o correto a ser feito é afastar o Manga, só que a fase do Kurtiba está tão crítica, que o Kurtiba não pode abrir mão do Manga. Prova disso é o que está acontecendo agora, ele ficou um tempo sem jogar ali, ninguém fez gol, ninguém fez gol, aí ele voltou agora, voltou a fazer gol, você entendeu? Então é uma situação, eu não queria estar na pele do pessoal da administração do Kurtiba lá, porque eles, eu tenho certeza que eles querem dispensar o Manga, só que não conseguem ver o Kurtiba sem o Manga no momento, então eu acho que eles vão deixar o Manga jogando até a situação dele se resolver na justiça do esportivo. Gostem a gente ou não, seja a favor ou não, e eu acho que ele tem que ser dispensado, só que o Kurtiba não pode abrir mão do Manga no momento, entendeu? Então está aquela situação, o cara vai ser punido, vamos esperar ele ser punido, daí faz-se a justiça sozinha, nós não vamos interferir, entendeu? Acho que o Kurtiba vai adotar essa coisa. Murilo e Glauco querem voltar ao tema. Sigo com a mesmíssima opinião, mesmo depois de mais um golaço, mas dessa vez um golaço e uma vitória, não um golaço e uma derrota. Deveria ter sido afastado, a gente provavelmente perderia mais jogos, continuaria perdendo, não tem condição, não é uma questão para mim passível de discussão, e é óbvio que se o Manga fizer gol, eu vou comemorar sábado, não tenho nada a ver com isso, mas não deveria estar jogando. simples. Eu mantenho também a mesma opinião que ela é bem parecida com a do Requena, assim, a gente olhando eticamente o que ele fez foi muito errado e também a gente não sabe quanto tempo vai demorar, que a justiça brasileira às vezes demora bastante, então a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ele ser julgado e também, enquanto isso, ele sendo o melhor jogador do time, talvez o único capaz de fazer gol ali na frente, não vão tirar ele, ainda mais nesse momento que o Curitiba pode se recuperar e outra coisa, a gente fala aqui, numa situação que o Manga vem de uma fase boa fazendo gol, então hoje, se a gente for pesquisar na internet, provavelmente na hora que for passar aqui o podcast, o pessoal vai xingar a gente, porque boa parte da torcida já se desculpou, já está falando quem ama, perdoa, e vamos lá. Dá uma chance para ele e tal. A gente faz uma vaquinha aqui para você não precisar pegar um dinheiro por fora e tal, então, o Manga ele entra muito nesse negócio do folclore que eu citei antes ali, ele é um jogador ali... É engraçado, eu tinha certeza que eles só estavam esperando para abrir a janela para vender o Manga, negociar o Manga, porque daí você se livra de uma abacati, só que daí o Manga emendou de fazer gol. E agora? Agora é uma situação muito difícil. É muito difícil. Eu ia falar que é essa coisa das apostas e tal, da manipulação, enfim, embora já o futebol tenha passado por diversas questões semelhantes, mas é algo relativamente novo, assim, e difícil de achar uma resposta, né, assim, porque realmente fica, envolve a questão ética, a investigação, participou, não participou, terminou o inquérito, foi julgado, foi punido, então, eu entendo que confunda a cabeça de muita gente. Eu entendo também e aceito a posição do clube de não conseguir tomar uma decisão porque o clube também é lesado nessa situação. Sim. Então, no caso do Curitiba, ele seria lesado duas vezes, se provada a culpa do Manga. Lesado porque foi errado o que ele fez e lesado por estar perdendo o jogador enquanto não se sabe. o Curitiba fez um investimento nele, a gente tem que lembrar que na época das vacas magras, do ano passado, a gente pagou lá 2 milhões de reais pelo 50% do passe do Manga, para os direitos econômicos, e ele é o melhor jogador como a gente já citou algumas vezes desde o primeiro programa ele é o melhor jogador do time. A culpa é nossa dele ser o melhor jogador não dele também. Eu vou puxar um... A culpa é nossa pela dependência que a gente está no Manga. Sim. O Curitiba hoje tem uma dependência muito grande do Manga. É difícil você abrir mão do teu principal jogador porque ele é hoje o principal jogador. Algumas pessoas até falam não, mas o Moreno tem mais qualidade técnica. Beleza. O Moreno quando ele fez... O Moreno quando fez jogadas boas e deixou, vamos lá, o Robson na cara do gol. O que aconteceu? O Robson no peito do goleiro. Se a gente for pegar... O Moreno dele fechado. Não. Se a gente for pegar as estatísticas, o Moreno conseguiu duas assistências e muito não é por falta de jogo dele. Ele poderia ter tido dez já. Porque os outros não... Se ele desse os passos para o Manga, a chance era bem maior. Tanto é que uma das assistências que o Moreno tem é no jogo contra o Grêmio para o Manga. Porque dar passos para o Manga tem uma chance bem maior de sair o gol. Agora você dá passos para o Robson e o Zé Roberto. Então o Manga acaba sendo o jogador mais decisivo e com certa folga para os demais. Eu vou puxar um último assunto aqui. Vocês me digam se é um assunto chato ou não, que é a questão da liga. O Curitiba se posicionou ontem em um novo grupo. Tinha o grupo da Libra, que era do Flamengo e Corinthians. Tinha o Forte Futebol, que era do Curitiba, Atlético. E até difícil falar de quais outros clubes que participavam, porque cada hora sai um e entra outro. Mas o Curitiba está agora com o Botafogo, Cruzeiro e Vasco num grupo chamado União, na posição de centro. O que não impediu que o Coxa assinasse. Mas o Botafogo também assinou, não assinou? É, todos assinaram com um grupo de investidores que estava relacionado ao Forte Futebol, mas se posicionou numa via alternativa. Como é que é isso aí na cabeça? Vocês gostam desse assunto? É importante? Porque geralmente o torcedor fica meio confuso até com tantos números. O primeiro ponto é que é o seguinte, é impressionante a divisão dos clubes brasileiros. É, o que se esperava de uma convergência, agora tem um terceiro. Exatamente. Porque o que acontece? É, lá na Inglaterra eles criaram a Premier League justamente para fugir disso. Vai funcionar assim, a regra é essa, todos os clubes concordam, todos os clubes concordam. Daí foi dada essa opção para os clubes brasileiros. Já de cara criaram duas associações de título. Agora criaram uma terceira. Porque aqui não impera a vontade do bem do futebol brasileiro. É cada um por si. O meu pirão primeiro é aquelas regras básicas do Brasil, na verdade. E o grande problema que eu vejo para ter um acordo é nossos possíveis Real Madrid e Barcelona, que é Corinthians e Flamengo. Porque bem ou mal, Corinthians e Flamengo eles devem ter uns 70, somando tudo, uns 70 milhões de torcedores. Para mais? Para mais. Que seja 80. Então dá 40% dos torcedores brasileiros torcem para a dupla Flamengo e Corinthians. Então é difícil você fazer um negócio desse envolvendo... Não, e é muito fácil também a gente chegar e falar não, mas eles têm que aceitar e dividir o dinheiro deles com os outros. É complicado. Mas e se a gente estivesse nesse... A Espanha só fez esse problema também. O Real Madrid e o Barcelona lá. Se não for alguém superior a alguém de fora, falando não, vai ser assim e pronto, eles não vão abdicar do próprio dinheiro. Só chega um pouquinho mais para frente. É que a cadeira está caindo e eu estou caindo junto. É o coxa a cadeira do... E aí, Murilo, e você é o nosso analista de soccer business aqui da mesa. Soccer business. Eu entendo de business e de soccer. É, porque tem uns que entendem de business e de soccer. Você entende de soccer business. É, eu não tenho paciência para esse tipo de assunto mais. Então pronto, então não precisa falar nada. Vamos ser rápido aí assim. Basicamente nada se resolve, eles estão sempre discutindo, é bem na linha do que o Leandro falou, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Não, e o detalhe é que eles criaram a terceira via, a justificativa, era porque falaram assim, não, já que um lado tem quase metade, o outro lado tem quase metade, eles não se resolvem e um não vai... Abrir mão do outro. Vou ficar aqui no meio. Então eu vou ficar aqui no meio e essa daqui é a solução para a gente chamar os outros para unir os outros. Não vai dar certo. Essa foi a justificativa. Não vai dar certo. Então, lógico, a gente pensa assim, a gente tenta ser positivo em alguns momentos, mas a gente, pô, é difícil você parar para imaginar que um time vai abdicar de ganhar mais dinheiro, o outro time vai abdicar de tais... É, o que se imagina é que para algum lado vai ter que ir porque vai acabar, os contratos de direitos de TV vão acabar em 2024. Então alguma coisa vai acontecer. Agora, para onde que vai? Então, é que daí é assim, isso que está muito confuso para o torcedor e daqui em poucos minutos eu vou tentar explicar um pouco. São três blocos de negociação por enquanto. Tinha um dois e agora são três. Se convergissem e ali todo mundo abrisse mão do seu lado e juntasse, fizesse um bloco, aí sim sairia a liga que poderia ser a solução. e ali como o Leandro frisou, ali fazendo uma criação, adaptando o campeonato, não só vendendo o direito de transmissão. Então, por enquanto, a gente tem os blocos de venda de transmissão. É diferente. Eles não estão ali para organizar o campeonato. Então, teoricamente, hoje tem os três blocos vendendo os direitos. Direito de TV vai ser vendido, só que quem continua administrando, quem continua tocando futebol ia ser a CBF do jeito que está hoje. Ou seja, não tem nada para dar certo no curto prazo. Não, e eu vi até uma proposta dessa nova liga que eles sugerindo rebaixamento só de três clubes, umas coisas assim. Cara, isso só vai dar certo na hora que todos concordarem. E não vão concordar, cara. A gente está vendo na prática aqui agora, cada um quer se garantir primeiro os seus interesses e não estão nem aí com o coletivo. Então, vai continuar sendo uma bagunça. Eu acho que se encaminha para vários bloquinhos, assim, sabe? Daqui a pouco vai ter um bloco Corinthians e Flamengo. Foi mudada a lei, né? Agora, o direito de TV do mandante é do mandante. É do mandante. E beneficia quem está individualmente. É uma bagunçada geral, né? Exatamente. Daí eles vão fazer... Eu acredito que daqui a pouco eles vão ter os... Não digo 20, mas uns 4, 5 bloquinhos ali que vão negociar com uma determinada emissora de TV e daí vai ser uma bagunça. Ah, tal jogo vai passar na Globo, o outro vai passar na SBT, o outro vai passar na Band. Cara, TV fechada, então, vai ser uma anarquia completa e absoluta. 814 tipos de streaming para você assinar. 814 tipos de streaming. É, quem no fim leva a pior sempre... É, o torcedor. É, o torcedor. Eu estava pensando nisso esses dias, cara. Às vezes você tem que estudar para ver onde é que o teu time vai passar o jogo. Porque tem tanto streaming, tanto TV fechada... Ah, eu já disse onde assistir o jogo tal. É, porque tem horas que você não está ali acompanhando de dia a dia. Às vezes até durante a semana muda ali a transmissão. Muda. Muda durante a semana. E agora tem streaming... Ah, vamos mudar de assunto que é chato. É muito... Isso aqui é futebol, não é streaming, né, cara? Tem uns 10 streaming, cada um passa um campeonato e você não sabe onde que vai passar o jogo. Ah, não, mas o Brasileirão no Premiere... No Premiere, não, não, mas esse não vai passar aí, vai passar lá. Você não entende nada. Saudades do Monopólio. Encerramos o negócio. A discussão da sua fala. Bem, o próximo quadro agora é um quadro novo do nosso podcast aqui inspirado num clássico da TV brasileira do Raul Gil, para quem você tira o chapéu. Mas como de forma espontânea no nosso primeiro encontro a calvície dos integrantes apareceu aí como um personagem, a gente vai fazer esse quadro que é o... Pode pôr na tela aí, Rodrigo. Para quem você tira a peruca? Então, vamos mostrar as imagens e eles vão dizer se tiram ou não tiram a peruca para esses personagens da história do Curitiba. Então, vamos... Murilo Basso vai ser o primeiro a participar desse quadro... Inovador. Inovador. E, Murilo, eu vou colocar a imagem e você vai me dizer se tira ou não tira a peruca para esse personagem da história do Curitiba. Vamos lá, Rodrigo. Pode pôr na tela aí. Marcelinho Paraíba. Rapaz! Jogou no Curitiba em 2009 e fez 25 gols em apenas 50 jogos. Eu não sabia dessa marca. É uma marca muito expressiva. Você tira ou não tira a peruca para o Marcelinho Paraíba? É uma... Esse foi uma sinuca de bico. É uma situação complicada. Você já trouxe o dado e ia falar que ele fez 20 gols em 2009. Alguma coisa... Fez 25. A gente caiu em 2009, mas caía um estado natural do Curitiba. Não foi culpa do Marcelinho Paraíba. Teve aquela questão da festa e tal. Só contextualizando assim. O Marcelinho Paraíba foi escolhido o craque do Brasileirão naquela época. Apesar do rebaixamento do Curitiba. O cara conseguiu ser rebaixado com o Curitiba? Quer dizer, ele não conseguiu, né? Ele foi vítima do sistema ali. Vítima do sistema. E foi artilheiro... Foi vítima ou ele também... Ah, ele colaborou, mas eu não quero ser processado aqui pelas coisas que eu... Eu ia falar da festa porque teve lá a banda dele, não sei o que e tal, né? Não, genial. Aquele ano a gente... Esse meu cabelo tá parecendo uma tia, né? É, meu cabelo não, né? É uma alternativa. Professor de geografia. A gente tinha a dupla. E olha, deixa eu só fazer um... O Leandro nem precisaria participar do quadro, porque tá bem ali, né? Mas enfim... Ainda tem cabelo. Mas ficou bonito, ficou bonito. Eu vou tirar porque ele fez 25 gols, foi rebaixado e foi o melhor jogador do campeonato. Outros conseguiram fazer isso. Talvez mais ninguém tenha conseguido fazer isso na história do futebol brasileiro. O Marcelinho Paraíba, você exime ele do que aconteceu em 2009. Vou tirar a peruca. Muito bem. Meu querido Marcelinho. Agora vamos para o Leandro. Leandro, próxima foto aí, Rodrigo. Henrique Dias, atacante, jogou no Curitiba de 2007 e 2008, fez gols decisivos na Série B e no Paranaense 2008. E aí? É uma questão fácil também. Isso é fácil. Vou tirar já aqui, porque é o artilheiro dos gols decisivos. E só que se fosse só daquele gol da Série B lá em... 2007. 2007. Contra o Santa Cruz, né? Foi. 40 e cacetado. Então esse é a gente nossa. E é coxa branca ainda, hein? Cria do Curitiba, depois ele foi para o Paraná. Ele foi revelado no Paraná, depois de algumas idas e vinas, ele trouxe para cá. É coxa branca, gente finíssima, conheço, já tirei até a peruca. Gente boa demais, Henrique. Eu não precisava botar a peruca da tia aqui. Henrique Dias, abraço. Porque o cabelo clareou, mas ainda tem, né? Olha aí direto aí. Parpas. Vamos perder o grupo aqui. Acho que está todo mundo bem resolvido com a sua situação. Com a sua situação capilar. Exatamente. E aí é importante esse bom humor, tal, até serve de incentivo, né, Murilo? Claro, claro, claro. E agora vamos colocar o Glauco. Não sei se o Glauco talvez fique na situação mais difícil. Pode mudar aí, Rodrigo, a próxima foto. Rapaz, essa é a mais difícil. Marlos, meia revelado pelo Curitiba todo de 2006 a 2009, terminou a carreira no rival de quem se revelou torcedor desde criancinha. E aí, Glauco? E aí, será que eu tiro? Será que o pessoal quer ver a careca de novo? É uma situação difícil. Vamos lá então, porque essa daí foi... Eu achei que a do Marcelinho Paraíba já tinha sido... Delicada. Delicada. Mas olha, a do Marlos não é delicada, não. Eu não vou tirar o chapéu, porque... Polêmico. Mesmo que ele não tivesse ido para o rival, mesmo que ele não tivesse ido, mesmo que ele não tivesse ido... Eu também não tiraria. Eu coloco a peruca de novo. Mas ele já saiu do Curitiba, obrigado, lembra? Pois é, isso que eu ia citar. A saída para o São Paulo foi muito estranha. Eu vou até contextualizar um pouco, se me permite. Isso, bom, bom. O Marlos, na categoria de base, ele destruía, desde o Alex ali, a gente não tinha um cara que destruía tanto no sub-15, sub-17, sei lá, sub-o-que que ele jogava na época. Ele driblava todo mundo. Ele pegava a bola no meio de campo, ninguém tomava a bola dele. Tanto é que ele foi promovido com 17 anos no Curitiba, naqueles times horríveis que a gente tinha naquela época. E ele subiu ali, até fez bons jogos e demorou para ser titular, mas ele... Ele tinha uma certa... Uma boa expectativa. E como o Requena salientou, o Marlos estava para renovar o contrato no ano do centenário ali, no ano que o Marcelinho Paraíba destruiu, comeu a bola. O Marlos estava para renovar. O Marlos chegou a fazer um gol no Atlitiba, na baixada, na reta final do campeonato, Paranaense. Ele tirou a camisa, colocou no chão na Arena da Baixada, beijou o símbolo, falou que ia renovar, falou que estava tudo certo. Na semana seguinte, estava lá no São Paulo, assinando com o São Paulo. Só por isso, só por ser traíra. Você pode assinar, você pode ir para o lado do que você quiser. Mas não ser traíra. Mas não... É. Você não precisa fazer juras de amor, dizer que vai renovar, agradecer a torcida, fazer uma média ali e na semana seguinte você dá uma facada nas costas. Então, só por isso, eu já não tiraria o chapéu. Ainda ele fez questão de vir para o rival, depois que ele saiu do coach, ele sempre se declarou torcedor do rival. Nada contra. Tem torcedor do rival que joga no coach, tem torcedor do coach que talvez jogue no rival. Isso no lado profissional, cada um sabe o que é melhor para si. Só que, só por ele ter feito esse papelão, eu já não tiraria o chapéu. Então, esse daí é tranquilo. Marlos, adeus até mais. Marlos foi o único rifado. Não é o chapéu, é o peru. Beleza, mas se quiser tirar agora, pode tirar. Não, acho que o pessoal não vai querer. Eu acho que foi melhor. Inclusive, talvez, olha, acompanha minhas redes sociais aí que talvez... Ele gostou. Achamos a solução. Saudades, né? Saudades. Mas é isso aí. Então, Murilo, uma coisa que a gente não fez, que acho às vezes até meio constrangedor e talvez não sirva nada no final do programa, mas precisamos de likes, de inscritos, não sei o que. Eles podem fazer essa campanha aí para a gente. Acho que nós temos dois influencers aqui, né? Deixar com eles, então. Sou sutil. Deixa com eles pedir os likes. Tá certo. Mas é isso aí, gente. Mas curtam, compartilhem. Curtam, compartilhem, divulguem, comentem. Manda no grupo da família, encaminha lá. É, tem aquilo. Se você não gostou, manda para encher o saco dos outros. Isso. Para perturbar as pessoas. Se você gostou, clica, siga aí um, dois esportes, os nossos participantes aqui e vamos em frente. Para o próximo, vai ter rodada no meio de semana? Eu não lembro. Na próxima. Tem Copa Sul-Americana, aquela playoff da Sul-Americana. É, não. O que eu ia falar, a gente vai, o próximo vai ser com a segunda vitória do Curitiba. Se tivesse no meio de semana, eu ia falar com a terceira vitória. Mas então vai ser só com a segunda. Curitiba, por enquanto, vai ser um mês só de jogos aos finais de semana. Beleza, maravilha. Valeu, gente. Valeu, Glauco, Leandro, pela moral, primeira participação. Agradecer a participação e todo mundo que está acompanhando a gente e o Dois Esportes e o André também. É isso aí. Eu que agradeço. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. E aí, cara. Agradecer a participação